Bom, meu nome é Lucas Silva, meu cargo hoje é de executivo de vendas corporativas. Eu estou há cerca de dois anos e meio na Decoff. Quando eu entrei na Decoff, a empresa estava nesse início de expansão. A expectativa era de crescimento. Eu me lembro que a gente estava organizando a operação para abrir as primeiras lojas na Europa. Na época eu ainda trabalhava na equipe de expansão internacional. Então a expectativa era de grande crescimento. Tanto de tamanho de empresa quanto tamanho de operação. E foi o que de fato acabou acontecendo. Acho que os maiores desafios que eu tive aqui na época que eu ainda estava na equipe de expansão internacional foi a abertura da loja da Colômbia. Eu tive que ir até lá para fazer a abertura da primeira loja, dar os primeiros treinamentos para a equipe que ia trabalhar ali. E foi bastante desafiador trabalhar em um lugar diferente, com uma cultura completamente diferente. Para mim tinha sido a primeira vez que eu tinha saído do país a trabalho. Também o idioma, tive que praticamente aprender do zero, espanhol, que era uma coisa que eu não tinha fluência. Criar toda a operação, fazer todas as coisas ali longe da equipe, longe da empresa, sem ter todas as coisas à mão na época foi bastante desafiador. Talvez esse tenha sido o maior desafio. Acho que as principais mudanças que eu tive em termos de trabalho, quando eu entrei aqui na The Coffee eu tive que assumir coisas além da área de vendas, que sempre foi a minha principal área de atuação em outras empresas que eu trabalhei anteriormente. Então eu tive que aprender muito sobre gestão dos processos. Na época que eu entrei, me envolvi muito com criação de processos, de sistema, até implementação de loja, teste de produto, várias coisas que eu não tinha tanta experiência. Acho que essa foi a principal mudança. E tudo isso, claro, foi ótimo. Porque me deu uma questão de conseguir se afastar um pouco do meu processo de vendas e ter uma visão um pouco mais ampla do negócio e não ficar tão focado ali só naquela área de vendas. Uma soft skill que eu adquiri trabalhando aqui, eu acho que foi bastante essa questão de negociação com grandes jogadores do mercado. Lidei muito com o Master Franquia na época, que não é uma coisa simples. Então talvez foi até também o que me trouxe para essa área de vendas corporativas. É um tipo de venda um pouco diferente, quando você está falando com empresas e não com pessoa física para vender um produto, um serviço, alguma coisa assim. Então acho que essa foi a maior soft skill que eu aprimorei aqui. Eu acho que existe muito potencial na área que eu estou trabalhando hoje, de vendas corporativas. É uma coisa que a gente está começando ainda. Por enquanto é um projeto que eu estou fazendo meio solo. É claro que toda a equipe ajuda em tudo o que a gente precisa, mas a parte de execução, implementação mesmo, eu tenho feito sozinho hoje, porque ainda é uma equipe muito inicial, uma coisa que está engatinhando ainda. Então no futuro, imagino, espero que ainda esteja aqui encabeçando esse projeto e podendo assumir desafios cada vez maiores. Obrigado.